Ah, eu esqueci na cena, esse é a cena Joga bunda no vilão, mostra seu potencial Joga bunda no nem, mostra seu potencial Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem cavalgando, cavalgando, cavalgando Vem 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 se pensei jogue a bunda no vilão mostra o seu potencial vem cavalca, no cavalca, no cavalca caca, treireca no pau vem cavalca, no cavalca, no cavalca caca, treireca no pau encaixa lá dentro novinha sensacional encaixa no vilão novinha sensacional Vem cavalgando 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 cavalg É isso que eu sei na cena É isso que tem a cena